Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, a comparação que eu fiz aqui com as minhas duas máquinas Eu gosto de fazer vídeo e fotos, então eu tenho duas máquinas aqui Quando eu comprei, eram as duas mais tops que tinham no mercado, né? Hoje faz um tempinho, mas de todas que eu comparo por aí, ainda acho que elas são uma das melhores Apesar de ser já um pouquinho antigas, tá? Então é assim, eu tenho a filmadora, né? Filmadora Panasonic HDCTM60 Full HD Certo? Muito boa, essa aqui eu tenho há mais tempo, devo ter uns 3, 4 anos Qualidade de imagem é impressionante, o zoom também Certo? Tem a filmadora e também máquina fotográfica, né? E a última que eu comprei mais recente, que eu acho que eu devo ter uns 2 anos, 2 anos e pouco É a Nikon P900, né? A Nikon P900 Ela tem um absurdo de 83... 83 vezes, né? A sua... seu zoom... zoom óptico Certo? Ela tem uma lente que vai de 24 aos absurdos 2 mil milímetros Pensa nisso 2 mil milímetros No mercado até hoje, eu acho que é a... a... a máquina fotográfica mais poderosa que tem, né? Em termos de zoom Sem contar as profissionais com... com lente, né? Que é mais potente, mas em termos de máquina compacta que nem essa A DCL, é a mais poderosa que tem, tá? Então eu fiz uma comparação entre as duas, eu vou mostrar pra vocês Certo? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.